Há hoje a tarde pelas vias auditivas provoca uma oscilação mais do que o sato da adrenalina da minha mente O meu cérebro torna-se gigante em tudo o meu ser extenso e passa a ser habilmente brilhante Nada que se mantém ao culto deixará de ser revelado, nada que é secreto deixará de ser conhecido Em todas as épocas nunca parou a existência dos eruditos que sempre trouxeram a terra as grandes revelações Foram executados os seus pontos queridos escondidos, o passar do tempo começam agora a ser aplaudidos Nós os soldados destruídos, unidos, jamais poderíamos ser vencidos Várias sociedades escretas forjaram o destino dos homens Outras conspirações trabalham na sombra para preparar a sua chegada, a sua vida Preparam um ataque para exterminar ou para preservar a vida A intenção brevemente será conhecida, chegou o tempo de revelar todos os segredos, tudo tem servido Os livros sagrados, das bibliotecas, dos manuscritos, vivos, deixados com os nossos antepassados Os quais a humanidade em geral ignora a sua existência, têm de ser livros Espetáculo histórico criado à volta de um macaco, estela o nó da ignorância, a nossa existência Afinal são os homens macacos, não os bens são velhos, sem gostar de manipulados A ciência tem uma densidade crítica, o seu volume ameaça e nos gira um novo cataclismo Johnny Devin, quartel-general, DJ Cruz, segundo piso Scratching serious, scratching furioso Siga risquistas, siga vinilistas Siga vinilistas Siga vinilistas Siga vinilistas O que é isso? É um animal que todos julgávamos não existir Mas preciso primeiro saber o seu tamanho e o seu... Siga vinilistas 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 Apesar de desconfiar do que o vira, o pobre mercador ficou como se tivesse levado uma cacetada na cabeça. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri